Oi gente, tudo bem? Vamos fazer uma questão de cinética da UFPR em segunda fase. O cromo é um mito bastante utilizado em processos industriais, seu descarte impróprio causa diversas preocupações devido a sua alta toxicidade no estado de cromo 6 em humanos, animais e plantas. Recentemente pesquisadores propuseram uma forma de extrair resíduos de cromo 6, utilizando o agente redutor natural, a epigalocatequina galato, que a gente vai abreviar por EGCG. Ela é um polifenol presente nas folhas de chá verde. A EGCG reduz cromo 6 a cromo 3, que é menos tóxico e tende a precipitar ou a se ligar ao solo em meio alcalino. Só um parênteses aqui, o polifenol é o que está presente no vinho tinto também, assim como no chá verde. E o fenol tem uma propriedade que ele se oxida facilmente, né? Então, como ele oxida facilmente, ele consegue fazer a redução do cromo mais 6 para cromo mais 3. É por isso que esse cara aqui reduz. E isso é o que ocorre no seu organismo caso você toma, por exemplo, bastante vinho. Se você tomar uma tacinha de vinho todo dia, né? É o vinho que vai se oxidar e não você. E aí você vai conseguir durar por mais tempo, né? Então, ele é um antioxidante natural, assim como o chá verde. O estudo cinético dessa reação foi realizado em três concentrações diferentes de cromo 6, em pH 6.86, praticamente neutro, né? Temperatura ambiente, 25 graus Celsius. E em concentração de EGCG, muito superior ao cromo 6. Condição em que se pode considerar que a concentração de EGCG permanece praticamente inalterada. Essa parte é importante, tá? Porque quando a gente tem uma concentração que permanece praticamente inalterada, a ordem dela é zero. É zero. Então, vamos lá. Os dados de concentração inicial do cromo 6, então, tá aqui a simbologia, né? E velocidade inicial, v₀, são mostrados na tabela. Então, cromo 6 e velocidade, beleza? Então, forneça a lei de velocidade para a reação mencionada. Cara, o mínimo que a gente espera é que, se você sabe um pouquinho de cinética, você consiga montar a lei da velocidade, que é velocidade igual à constante vezes a concentração do reagente. Então, é isso que a gente espera de você, tá? Isso pode mudar o reagente, mas velocidade igual à constante cinética vezes a concentração dos reagentes ou de um reagente é infinitamente, cara, importante para a cinética, ao mínimo. Então, você tem que saber essa fórmula aqui, tá? Ou lei de Gutenberg-Weiss, tá? Ou lei cinética, mas tem que saber montar isso. Bom, e qual é a ordem da reação? Porque hoje a gente botou o expoente 1 aqui. Então, o item B quer saber por que a gente botou o número 1 aqui. Então, vamos discutir agora, tá? Eu vou escrever assim, que a ordem da reação é primeira ordem, outro diz ordem 1, porque se eu dobrar a concentração do cromo 6, dobra a velocidade. Então, repara que se eu dobrar a concentração aqui do cromo 6, né, de 20 para 40, estou comparando o experimento 3 com o experimento 1, repara que a velocidade dobrou. E aí, toda vez que eu dobro a concentração de um reagente e a velocidade dobra, a ordem é 1. Por exemplo, se eu dobrar a concentração do reagente e a ordem for 2, a velocidade quadruplica, que daí não é esse caso. Ou se eu dobrar a concentração do reagente, né, e a velocidade não muda, é a ordem a zero. Beleza? Que também não é o caso. Então, a gente explicou aqui por que a ordem é 1. Show? Agora, vamos lá. Qual é o valor da constante cinética observável, né, que é o K-Obs, de observável, que é igual à constante vezes a concentração do EGCG elevado na ordem dele. Bom, o que o texto nos falou já de cara? Que a constante cinética, né, observável, ela pode ser calculada calculando a constante cinética. E a gente consegue calcular a constante cinética, né, através da fórmula do item A, que é exatamente essa que está aqui. Aí, tu vai perguntar por que eu vou usar a fórmula do item A, né, porque a concentração do EGCG, ela é muito superior e praticamente inalterada. Isso quer dizer que a ordem é zero. Quando a concentração é inalterada, tu não consegue dobrar a concentração para saber o que aconteceu com a velocidade, né? Então, não tem sentido fazer isso. Ó, uma concentração que a gente sabe que ela nunca vai entrar no equilíbrio, né, e não entra, é do líquido puro. Por exemplo, a água. A concentração da água é 155,5 mols por litro. E você não tem como mudar isso. Então, por isso que a ordem é zero. Combinado? Por exemplo, isso é fácil de provar para você, tá? Se eu pegar, por exemplo, um litro de água, você sabe que é mil ml e a densidade da água é um grama por ml, então é mil gramas. Se eu dividir mil gramas por 18 gramas, que é um mol, eu vou ter 55,5 mols, que está presente aonde? Em um litro, né? Então, é mols por litro. Daí tu vai dizer, ah, mas eu vou pegar dois litros, né? Ué, dois litros vai ser dois mil ml, dois mil gramas, que tu vai dividir por 18, que vai dar 111. Mas como é dois litros, né? 111 dividido por dois litros vai dar 55,5 mols por litro. Então, não importa a quantidade que tu botar de água, a concentração dela não muda. É por isso que a água, no estado líquido, né? Em qualquer reação química, vai ser a ordem zero. Combinado isso? Entenderam essa brincadeira? Bom, era importante saber isso. Então, eu já sei como calcular a constante cinética, já que isso aqui não tem como calcular. Então, a minha constante cinética vai ser calculada através do item A, né? E eu vou usar aqui os dados do experimento 1, porque eu achei uns números fáceis. Então, vamos lá. Na velocidade aqui, né? Eu vou trocar a velocidade por 0,64 milimols por litro por minuto no menos 1, né? Por minuto ou vezes minuto no menos 1. Aí tem a constante, né? Eu vou pegar a concentração do cromo, que é micromols. Eu falei mili, tá errado que tá. É micromols, 10 menos 6 mols por litro. Beleza? Bom, então, eu vou dividir 0,64. Se fosse por 4, daria 0,16, né? Mas como é 40, 0,016, que eu posso chamar de 1,6 vezes 10 menos 2, com a unidade minutos na menos 1. Então, a constante, às vezes, ela tem unidade, às vezes, não tem. Então, a constante aqui, você tem que fazer conforme for a nossa reação. Beleza? Então, tá, gente. Essa aí é a nossa constante cinética, né? E eu espero de coração que você tenha entendido aí a nossa questão, tá? Então, valeu. Vamos deixar uns vídeos relacionados aí. Bons estudos. Forte abraço. Tchau.